Eu gostaria então de trazer, vou me fixar, vou fixar aos artigos de lei, vamos discutir porque nós vamos informar aos senhores porque e como desses artigos que nós estamos trabalhando com eles e que resultaram nessa maravilhosa lei. Digo por quê? Caresta de aperfeiçoamento, sim, mas ela é um marco fundamental nesse país. É um marco que disciplina as relações de trabalho, um marco que disciplina as jornadas de trabalho, um marco que disciplina o tempo de direção de um motorista na condução de um veículo. Porque a todo dia nós vemos aí na televisão reportagens a cada dia, que motorista trabalhando 18, 20, 30 horas, trabalhando, tropelando, caindo, derrubando, matando. Nós não podemos mais conviver com esse Estado. A sociedade civil organizada exige, sim, uma regulamentação. E ela, tudo que é novo, como eu vi aqui antes, sair da inércia é muito difícil. Mas os senhores verão o quanto é bom o senhor saber num jogo, entrar num jogo, conhecer das regras do jogo e jogar as regras do jogo. É muito importante, porque hoje o empresariado brasileiro não sabe com segurança qual é o passivo trabalhista deles. E esta lei veio exatamente para dar esse amparo, dar esse amparo para os senhores conhecerem o seu custo real. É a mesma coisa que o senhor faz o seu custo real de sua casa. o senhor vai fazer o custo real de um transporte no Brasil. Tem efeitos econômicos? Claro. Tem efeitos econômicos. Esses efeitos econômicos ficarão só por conta dos trabalhadores? Não. Fica por conta da minha pessoa, que sou o destinatário ou tomador dos serviços dos empresários do âmbito do transporte. Nós precisamos de ter essa consciência nesse sentido. Eu gostaria que o senhor lá do painel pudesse colocar... Ah, ok. Já está aqui. Bom, como eu disse no início, o artigo primeiro, ele dá um enfoque primeiro no trabalho dos motoristas empregados. Está nesse sentido, mas acredito que... Acredito não. Em outros momentos, ele traz outras formatações. Eu gostaria que passasse para o artigo segundo. Ah, no artigo primeiro, quando nós criamos uma categoria diferenciada, eles foram vetados por algumas razões. Quem veta, quem tem poder. Ele foi orientado nesse sentido por uma estrutura sindical, por orientações. Não tem problema para nós. Na realidade, eu entendo e continuo entendendo que existe a situação em que foi privilegiada a criação da categoria diferenciada. O artigo segundo é que traz as inovações. Eu vou logo no início, no inciso quinto, que ele disciplina uma série de situações. Eu vou no inciso quinto. Quinto. Passe para baixo a próximo, por favor. Aqui está mais... É isso aí. Olha, dentro das inovações relativas à jornada de trabalho introduzidas pela nova lei, nós destacamos os direitos do artigo segundo, inciso quinto, onde prevê o direito dos motoristas profissionais a ter uma jornada de trabalho e tempo de direção controlado de maneira fidedigna. Que poderá a valência de anotações, de bordo, papeleta, ficha e etc. Então, ou outros critérios idôneos instalados nos veículos. Evidentemente que, quando você faz uma lei, você não pode numerar, ou até poder fazer eu quero o critério A, o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu quero dizer o seguinte, que o critério tem que ser idôneo. Ele tem que ser válido. Uma anotação num papel, ela tem que ser válida. Se é o único meio que eu tenho, nós temos de trabalhar nesse sentido. Então, na realidade, devido à modernidade, nós estabelecemos que só o meio de Itacov que pode ser feito. Amanhã aparece um outro meio inovador, mais científico e melhor de maior controle. Então, ele está excluído? Não, não está excluído. Passa o próximo, por favor. Olha, tal normativo traz duas figuras importantes, que é a jornada de trabalho e o tempo de direção. A jornada de trabalho aplica só aos empregados, aos motoristas empregados. E o tempo de direção aplica tanto ao motorista empregado quanto aos motoristas autônomos. Evidentemente que, olhando a questão dos motoristas autônomos, nós temos uma situação em que o controle, tecnicamente, ele passará, ele seria feito pelo próprio autônomo? Sim, mas nós temos um coadjuvante muito grande, que seria os órgãos de fiscalização que têm o controle, pode ser a Polícia Rodoviária Federal, os auditores fiscais, os juízes e a própria categoria. Então, as situações de controle, para mim, não é de tanta preocupação. O que nós precisamos, sim, até conversando com colegas do Ministério Público e, dentre eles, o Paulo Douglas, era no sentido de que, é que nós precisamos de fazer com que essa lei pegue, é fazer com que os mecanismos de controle peguem, é precisamos de, primeiramente, dentro de uma vacácia ou de aplicação, nós trabalhássemos num controle educacional, primeiramente, 30, sem necessidade de prorrogar lei ou não. Nós precisamos de trabalhar num momento educacional para os motoristas brasileiros. Olha, o senhor foi flagado nessa situação, a partir de tal momento, o senhor, se for flagado nessa situação, o senhor será penalizado. Nós precisamos de trabalhar um trabalho de educação, um trabalho educativo, de afragar campanhas claras e objetivas. Existem fundos para isso, nós vamos utilizar os fundos constitucionais e legais para promover esse entendimento. Existe e nós devemos fazê-lo. Aliás, eles são criados para isso. Passa o próximo, por favor. Então, o artigo 3º dessa lei, ela traz as inserções, as modificações na CLT. Então, introduzindo os artigos seguintes. O artigo 235B, por favor, pula a próxima aí para mim. Então, veja só. Eu quero que já, de pronto, mostrar que, tanto o inciso 3º quanto o 5º desse artigo, ele já nos dá uma condução clara e objetiva do como e como poderá acontecer. Então, veja só. O motorista, ele deverá respeitar a legislação de trânsito disciplinada pelos seus órgãos respectivos, não é assim? E, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e o tempo de descanso. Olha, é muito importante. Eu ouvi dizer aqui, ah, tem de parar isso. Parar aquilo, começa aquilo, traz três horas da madrugada. Olha, aqui nós vamos ter de utilização de trabalho, sem comunicação, parado, esperando o descarga. Então, ali passou o caminhão de vocês, passaram a ser depósito ambulante. Então, acho que tem que mudar a estratégia. A não ser que os senhores passem a alugar os seus depósitos ambulantes, que são suas carrocerias. Então, nós temos de modificar o nosso pensamento. Inclusive, no inciso quinto, quanto ao controle das jornadas, tempo de direção, nós temos aí que ele tem de colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização. Aqui, no inciso sétimo, quanto ao motorista submeter-se a teste de controle de álcool no sangue e drogas, isso é uma questão de política pública, hoje é uma questão de doença, o álcool é uma questão tratada como doença. Então, isso aí não pode alguém se escudar, quando ele sai para trabalhar, envolvendo a sociedade, invocar uma posição de defesa, não produzir prova contra si e produzir situações horrendas para a sociedade. Aqui não há demérito nenhum. Eu acho que é o controle, acho que toda família gostaria de ver uma pessoa, os familiares daquele motorista que está numa situação de droga, que está usando droga, porque fica repetindo para trabalhar, ele gostaria que ele saísse dessa situação. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que nenhum empresário gostaria de ter uma pessoa alcoolizada no volante do seu caminhão e muito menos drogado. Tenho certeza absoluta. Então, a minha visão a respeito desse artigo é uma visão de saúde pública, onde o interesse público deve prevalecer sob o interesse pessoal em particular, até por uma segurança do próprio empresariado. Então, não significa violação de direito individual, na minha percepção. Posso estar errado. Passa o próximo, por favor. A 355C, ela trata da jornada em si. Olha, essa questão aqui, há alguns críticos que, por exemplo, o PLC 319, de 2009, que deu aso e origem a essa lei, ele tratava de cargo horário de seis horas. Olha só, olha só, era pior. Então, veja só que situação que estava sendo aprovada. Aqui na jornada, nós deixamos a jornada constitucional, até porque na jornada constitucional, ela poderá trazer algumas situações diferenciadas e também nós prevemos a possibilidade de, em determinadas situações, serem normatizadas por acordos coletivos. em situação, evidentemente, que não traga prejuízo à saúde do trabalhador. O próximo, por favor. Nós colocamos lá, a hora extraordinária, evidentemente, que é impossível, porque nós, do Ministério Público, nós entendemos que a hora extraordinária é uma hora sacrificante, ela tem que ser extraordinária mesmo. Existe a previsão, até porque existe a previsão constitucional, de, em um determinado momento, haver necessidade dessa hora. O que a gente busca é, exatamente, no sentido de cumprir a jornada de trabalho e isso vai gerar, no Brasil, com esta lei, geração de postos de trabalho de motorista, que hoje eles estão mitigados, que hoje quase todos que são empresários estão sabendo que é difícil arrumar motorista para atender as exigências do mercado de hoje. Será considerado trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluído os intervalos para a refeição, ao repouso, espera e descanso. Será assegurado ao motorista profissional o intervalo mínimo de uma hora para a refeição, além do intervalo de repouso. Olha, a questão dos intervalos, a gente ouve crítica, mas acontece o seguinte, isso que é uma norma pública de saúde do trabalhador, ele tem que descansar, tem que trabalhar, ele tem que trabalhar, mas ele tem que descansar. Então, é uma situação que nós estamos diante de um novo, diante de um novo que existe para as outras categorias. Por que que para os motoristas, eles são obrigados a ficar dia e noite em cima de um volante, engolindo qualquer gororoba na beirada da estrada e indo embora? Não, eles têm que ter direito, eles têm que ter normatizado o seu trabalho. Até porque, isso se não for normatizado, em qualquer ação judicial, hoje o judiciário trabalhista entende que a pessoa tem de ter, se fugir, tem de pagar. Então, o passivo trabalhista, a normatização, que eu entendo, ela é muito positiva, ao contrário do que possa aparecer num primeiro momento, quando nós estamos numa situação de, entre aspas, descontrole. Passo próximo. O excesso de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado pela correspondente, diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumentos de natureza coletiva, observadas as exposições previstas nesta lei. Então, veja só, o artigo 7 que foi vetado, o intervalo entre a jornada, poderá ser reduzido, mediante previsão de convenção. Foi vetado, mas, na realidade, nós entendemos que existem outras formas de controle, poderá se valer desse artigo e, ainda, a realidade dos motoristas nessas viagens devem ser consideradas. Talvez seja melhor que ele passe mais tempo no convívio familiar e fazer essa redução na estrada do que ele ficar parado. Então, é por isso que existem essas possibilidades, essa flexibilização. Isso tudo, evidentemente, negociado entre as duas categorias. Nós privilegiamos aqui muito a negociação coletiva, os acordos coletivos, para que ela pudesse adequar, num primeiro momento, as situações novas, as situações novas que elas irão aparecer. No artigo 235D, nós temos aqui as questões das viagens de longa distância, que são consideradas aquelas que o motorista profissional permanece fora da base da empresa. Continue, passe, por favor. Matriz e folial. Veja só, o intervalo mínimo de 30 minutos para descansos a cada 4 horas, é o caso do tempo de direção. E o tempo de interrumpo de direção, podendo ser fracionado o tempo de direção e de intervalo de descanso, desde que não completado as 4 horas. Olha, gente, esta questão do tempo de direção, ela pode ser fracionada. Isso aqui significa um planejamento da viagem, é muito importante, é permitido fracionar. Então, se eu saio daqui de Brasília, Belo Horizonte, vou pegar o exemplo invertido do deputado Marquezelli, se saio daqui de Brasília, Belo Horizonte, se aqui Brasília for o centro produtor de alguma coisa, então, eu saio de Belo Horizonte, da Uzi Minas, venho para cá. Eu tenho de planejar a minha viagem, de acordo com a legislação. Ele pode fracionar? Pode fracionar. Então, não tem prejuízo nenhum. Agora, a questão de como conta o intervalo aqui, acolá, depende do planejamento. Aí, nós deixamos ao cargo, ao encargo das negociações, se dentro dos 4 horas, conta como jornada, se não, conta como descanso, que pode coincidir com repouso para alimentação. Essas negociações, essa lei, ela é rica em possibilidades do empresariado negociar todas essas situações que nós estamos vivendo. Então, no primeiro momento, quando nós recebemos um veto, aqueles vetos, percebemos aqueles vetos, para mim, foi uma hecatombe. Mas, depois, eu fui olhar que nada, o que, na essência, é muito importante. Por exemplo, quando foi vetada a questão do tempo de parada, aí vem a questão, aqui, de onde ficarão os pontos de parada. Olha, nós trabalhamos aqui, com uma, dado na lei, é que dentro de um ano, esses pontos de parada fossem, então, estabelecidos, tanto nas rodovias concedidas, quanto com as não concedidas. O Estado brasileiro tem essa condição de trabalhar, e eu tenho certeza que o empresariado, por si só, inclusive, se não for por parceria público-privada, eles abrirão essa possibilidade, que são engenhosos, o brasileiro é engenhooso, sabe criar essa possibilidade, de, numa determinada região, ele saber contar que, na minha fazenda, na minha beirada de rodovia, será ou poderá ser um ponto de parada. Ele poderá, boto próprio, estabelecer esse ponto de parada. Mas, aí, tem outras questões econômicas, que gerou o veto. Aí, a questão de gerar o veto, não é nossa, não é o nosso momento de discutir. No que diz respeito, no transporte autovial de carga, de longa duração, além dos previsos, serão disciplinados, conforme a regra, assim. Esse parágrafo primeiro, veja, nas viagens de longa duração, e superior a uma semana, o descanso semanal, será de 36 horas, por semana, trabalhada, ou fração. E seu gozo ocorrerá no retorno do motorista à base, ou em seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas, para o efetivo gozo, do referido descanso. Pulo próximo. Veja só, o parágrafo segundo, o parágrafo segundo, foi vetado. Mas, o parágrafo segundo, ele foi vetado, e ele, ele trabalhou em consonância, com o primeiro. Porque o parágrafo segundo, ele viria a limitar, a continuidade, a de eterno, dessa situação. E do jeito que está hoje, ele poderia continuar, numa repetição de, numa repetição do descanso. Então, se nós multiplicarmos lá, o período que foi vetado, esse aí nós vamos trabalhar, para ser retirado esse veto. Mas, não tem problema, essa questão, ela poderá ser disciplinada, com acordo ou convenção coletiva, a questão desse descanso semanal. Porque nós entendemos, que é muito mais produtivo, o trabalhador, o empregado, o autorista, voltar para a sua casa, reduzir, voltar para a sua casa, e ter o descanso com os seus familiares. Isso evita muita coisa, parada em pontos, onde há prostituição infantil, onde há uso de drogas, e há um comércio, que não interessa, o que talvez interessa mais, é o privilégio, também em consonância com a Constituição, que é privilegiar a família. É nesse sentido que nós trabalhamos. A questão aqui, a gente tem de prever as situações, em que, na hora do tempo de direção, em determinados momentos, o motorista está jungido a uma situação. Agora, como que nós poderíamos, por exemplo, fechar os olhos, numa situação em que o motorista, estaria numa situação de perigo, extraordinária, mas ele já teria vencido, vencido o seu tempo de direção, há uma autorização legal, para que ele pudesse chegar, num determinado lugar, seguro, para que ele pudesse tomar as medidas, que fossem necessárias, para restabelecer a situação de normalidade.